. Boa tarde. Boa tarde. Dizem que o professor Dino é um dinossauro, e no caso isso não é uma metáfora. Ele é um dinossauro. E por isso a gente sempre quer escutar ele, ou se quer dizer que me viu na barriga da minha mãe, etc. Então ele é o maior de todos os dinossauros, que eu já escutava do útero materno falar sobre literatura brasileira. E por essa razão todos os cológios da quarta edição, assim como o Albano, se faça uma figura presente. A gente já está atrasado no efeito cascata que aconteceu desde manhã, a ideia é que amanhã não seja assim, que a gente tenha funcionamentos mais regulares para que aproveite sobretudo a apresentação dos trabalhos e não tire o tempo das ursinas. As ursinas ficaram livres, no sentido de que os proponentes pudessem desenvolver a atividade do modo que entendesse mais conveniente. O único princípio básico que a gente tenta seguir é que tenha uma interatividade maior que o público, um espaço para que isso seja de uma interação maior. de não dispensa absolutamente de apresentações, o que significa que não é dispensa e eu vou apresentar, não vou apresentar. É uma satisfação sempre vê-lo conosco. Todo ano ele faz um, ah, eu não sei se eu não vou, eu não sei se eu não posso, mas para nossa sorte, ele no final das contas sempre vem. Seja bem-vindo, é uma grande satisfação. Boa tarde. Boa tarde a todos. Boa tarde. Boa tarde. O tema sobre o qual eu vou falar, que me brindaram os organizadores desse evento, é a pesquisa. Agradeço o convite que me possibilita interagir com essa plateia que eu não vou chamar de seleta, porque nenhum de vocês, nem eu, gostamos de frequentar lugares comuns. A pesquisa é uma caminhada. Eu vou ler, vou cortar muita coisa, porque o tempo encurtou, para a gente poder depois interagir. Mas eu vou procurar me comportar, me morar. A pesquisa é uma caminhada. E a caminhada é um território de saber e tem os seus percalços. Sobretudo, porque os poetas que sabem das coisas, dizem que no meio do caminho tinha uma pedra. Então, no meio da pesquisa, há desafios. O termo metodologia nos coloca diante de um problema. E ele envolve uma questão prática. Mas as questões práticas em matéria de saber não se resolvem sem teorias. Portanto, não se pode falar de metodologia sem pressupor uma epistemologia. Epistemologia é a parte da filosofia que trabalha com a ciência. Pois bem, um conceito ortodoxo de pesquisa vem da física. Bung é um físico que trabalha com metodologia e diz que o método é um procedimento regular, explícito e passível de ser repetido para se conseguir alguma coisa, seja material ou conceito. Isso vale para as coisas físicas. A repetibilidade não existe nas ciências ditas humanas. Então, para mim, a noção mais prática de sentido é que é um conjunto de técnicas e procedimentos empregados para descobrir e administrar conceitos e noções de ordem intelectual ou teórica e suas respectivas relações a fim de se construírem novos conceitos, noções e teorias. Pois bem, para se fazer pesquisa que queira ser interdisciplinar como nós pretendemos na área do direito nós temos que ter uma noção das disciplinas. O pressuposto da interdisciplinaridade interdisciplinaridade é que haja disciplinas separadas. No momento em que as disciplinas se misturam viram uma salada de fruta não há interdisciplinaridade. Então, a minha fala vai se encaminhar mais no sentido de chamar a atenção de vocês é... Não, mas eu acho que está chegando no fundo de voz, não está? É, não está muito bem. Não tem sentido que a coisa está mal, né? Só que o senhor não pode por isso. Bom, se nós partimos de pressupostos errados ou de faltas de pressupostos em direito e literatura, não sai pesquisa interdisciplinar. Então, a minha fala se encaminha no sentido de dar a minha visão pessoal e depois a gente pode conversar sobre isso é... O que que eu acho que seja a diferença entre literatura e direito do ponto de vista da produção de texto? Porque literatura e direito trabalham ambos com produção de texto, né? A interdisciplinaridade, questões gerais, a textualidade, a argumentação e a narração. É... Uma das coisas que me impressionou no que eu li é que eu me considero um estranho no ninho do direito. Sou professor de literatura sempre puro. Desde a época que o André estava no verde. Ele é um estranho ninho, mas formou e deu aula para toda a comunidade jurídica gaúcha. Toda. Mesmo que... Para de me interromper... Nós temos que encontrar um caminho, portanto, entre esses dois espaços fechados que são direito e que são literatura. Por que espaços fechados? Porque se realmente nós temos uma disciplina, existe um fechamento. Então tem que produzir um limiar, um lugar de passagem. Eu gosto muito. Eu estudei muito espaço e literatura. Portanto, eu faço trabalho interdisciplinar desde a minha dissertação de mestrado, que foi sobre o espaço heterodoxo em Luiz Fernando Beiríssimo. E para isso eu acabei tendo que ler Einstein, tendo que ler toda a filosofia que eu já tinha estudado, para não dizer bobagem em matéria de espaço. Pois bem. Nós temos que respeitar os espaços das disciplinas. E... Ele não está com vontade, não. Acho que não está gostando da minha parte. Selecionei algumas ideias, alguns conceitos ou alguns preconceitos que eu considero falaciosos. Ou seja, nós temos que afastar algumas crenças que são mais complicadores do que facilitadores da produção do saber. Eu numerei essas aí, que me parecem as principais. Para fins cognitivos, isso é tradição no Ocidente, a razão é superior à imaginação. A língua reproduz a realidade. Isso é outra falácia. O significado das palavras são as coisas. A narrativa desempenha a função idêntica na literatura e no direito. Eu fiquei com uma impressão quando eu li coisas do direito. Tem muita gente na área jurídica que acha exatamente isso aí. Que a literatura funciona no direito e a narrativa funciona no direito na literatura da mesma maneira. São bem diferentes. O signo literário é autotérico. Ou seja, ele existe por si mesmo e para si mesmo. E o texto literário é autoreferencial. Ou seja, ele fala só da literatura. Finalmente, a última é achar que a ficção se opõe à realidade, como muita gente pensa, e que é um obstáculo. Ah, para que estudar literatura para o direito? Isso é pura ficção. Então, eu vou caminhar em torno dessas falácias, procurando desmontá-las dentro daquelas ideias que eu trouxe antes. Para fins cognitivos, a razão é superior à imaginação. Isso já vem desde Platão. Vocês sabem que Platão era um filósofo que só era preferencialmente lido pelos anjos a partir da Idade Média. Todo anjo que se prezasse lia Platão e seguia Platão. Por quê? Porque em Platão o corpo não vale nada. Só anjo é que não tem corpo. Isso que ele contou. Ou seja, todo mundo deve ter tido um anjo da guarda, e em determinado momento que eu não tinha solução mesmo. Platão, que era um filósofo dos anjos, ele dizia o seguinte, que a imaginação é prejudicial e que os nossos sentidos, portanto a nossa corporalidade, prejudicam a visão intelectual. Então, desde aí, nós temos essa sensação essa falácia de que a imaginação não vale nada e que o que vale tudo é a razão. Isso vem até a modernidade. Não é? Isso vem até a modernidade. Pois bem, passo para a segunda falácia. Que a língua produz a realidade. Pois é, há muita gente que pensa que a língua seja uma espécie de espelho do real. e a gente tem que partir para outra percepção. A língua, quando se refere àquilo que nós chamamos de real, e isso é uma coisa muito problemática o que que é o real, a língua funciona anamorficamente. E eu estou provocando com o nome da revista. Anamorfose. A língua funciona funciona anamorficamente. Ela reproduz imagens da realidade, mas ela modifica. Ela abre o término. Está abrindo, mas eu não vou dizer. É... Quando vocês conhecem, a RD tem uma revista chamada Anamorfose, né? Só que não é anamorfose. É em inglês. Porque agora nós não estamos mais falando português no Brasil. que fala Anglovias. E eu não me conformo que uma revista feita no Brasil se chama Anamorfose. Chegou aí a figura. Chegou na hora certa. Até agora foi só ofensa para mim. Só ofensa para mim. Só ofensa para mim. Não, da próxima vez a gente deixa ele só para o outro vídeo. Isso. Pois bem. Na realidade, o que nós temos? Nós temos que recuperar o valor da imaginação diante da razão. Porque exatamente nós temos que descobrir pela língua o que que a imaginação processa e de que forma ela processa e para que ela não serve. Então eu proponho que a gente veja a língua não como um reflexo da realidade ou como um espelho da realidade. Aí está o que dizia Platão. Os poetas são imitadores da imagem da virtude e dos restantes assuntos sobre os quais compõem mas não atingem a verdade. O poeta imitador instaura na alma de cada indivíduo um mau governo. Lisonjeando a parte irracional que não se distingue entre o que é maior e não distingue entre o que é maior e o que é menor. Mas julga cerca das mesmas coisas ora que são grandes ora que são pequenas que estão sempre a forjar fantasias a uma enorme distância da verdade. Para tentar reverter esse processo falacioso vamos conceder a língua como um espaço paralelo à realidade. A língua é um espaço virtual e aqui eu tenho que explicar o sentido da palavra virtual que está sendo muito desvirtuada atualmente porque o pessoal acha que tudo que aparece no computador é virtual. Não é. Essa imagem é real. O que é virtual é o que está dentro do meu pendrive. essa imagem no meu pendrive ela é virtual aqui ela se atualiza e se realiza e aquilo ali está se realizando e se atualizando sem ser solicitado. então está se confundindo muito virtual com digital para a gente estabelecer essa diferença a gente tem que voltar para Aristóteles e Aristóteles via dois modos do ser para explicar a mutabilidade que era um problema que preocupava os filósofos os dedos físicos para explicar a mutabilidade dos seres deve-se compreender que os seres têm um estado potencial em potência decidido na filosofia de Aristóteles e em ato ou seja o potencial é o virtual o em ato é o atual é o real uma mexeira por exemplo está virtualmente contida numa semente de ameixa quando a semente é plantada e vira mexeira aquela virtualidade se realiza se atualiza pois bem a língua é um espaço virtual ela não existe em lugar nenhum onde é que ela existe ela está disseminada em dois documentos mas uma gramática não é a língua é um conjunto de regras de uso dos signos assim como o dicionário não é a língua os signos estão no dicionário de maneira virtual uma palavra em estado do dicionário a gente costuma dizer vulgarmente o significado dessa palavra no dicionário não tem significado da palavra no dicionário no significado há no dicionário há significados virtuais e os mais comuns e de repente a gente pode criar uma palavra nova e a palavra se assume independente do dicionário acho que vocês pegam o último livro lá do português é é histórias 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 sou não é só nâmbulas ninguém leu o português da África daqui a pouco vem né né minha voz me a voz né dennjas Stop vocês não leram o último você foi o último histórias histórias ah ah be sonhadas histórias ah sonhadas, ou seja, a palavra abençoada está dentro dela e a palavra sonhada está dentro dela. E a palavra significa, não precisa nem estar no dicionário. Então, nós temos que conceder a língua como um espaço virtual, com duas coisas, um conjunto de signos, dos quais grande parte está no dicionário, e um conjunto de regras da gramática. Paralelamente a isso, existe aquilo que nós chamamos de realidade, espaço real, a fizes para os gregos, o lobos para os gregos. Pois bem, o mundo seria um espaço paralelo à língua. Eu gosto muito de trabalhar com isso, porque eu sempre estudei, há muito tempo que eu estudo a questão do espaço da linguagem na literatura. Então, acho que eu aprendi alguma coisa, e separando as coisas pelo espaço, e depois relacionando ao tempo, a gente aprende muita coisa sobre linguagem. Pois bem, uma vez explicado o termo virtual, nós vamos ao seguinte, a língua a língua com o espaço paralelo à realidade, ela contém signos. Mas o signo cadeira não está relacionado diretamente a este objeto. Vocês só entendem o signo se vocês têm em mente o significado da palavra. Portanto, o significado da palavra está na cabeça de todos nós. não está aqui. Isto aqui é o referente. Então, a realidade não se faz de significados das palavras, se faz de referentes. Então, nós temos que introduzir aí mais um espaço. De um lado, o espaço do mundo com a Físis e o Logos. De outro lado, a língua com signos e regras. E, permeando tudo isso, a cultura como um espaço intersubjetivo. Os significados das palavras estão na cultura. O que é a cultura? A intersubjetividade, a soma das nossas mentes, as nossas mentes, passadas, presentes e, ficcionalmente, as futuras. E como é que os signos funcionam? Os signos, para associa, funcionam da seguinte maneira. Eles são uma entidade com dois lados. A gente, quando trabalha com semiótica, a gente fala assim. O signo tem, como uma folha de papel, dois lados. Um lado é o significante. E isso vale para as palavras e vale para qualquer coisa. Um gesto, como um êxito. Por exemplo, o significante é o que vocês estão vendo. A disposição da minha mão com o polegar levantado. E o significado é aquilo que é elaborado mentalmente. Não é a minha mão o significado desse gesto. O significado é a elaboração do produto mental. Quando nós atualizamos aquilo que nós sabemos. os signos. Então, os signos funcionam num nível que se chama semiótico. A relação entre o significante e o significado é uma significância semiótica. Todos os signos se comunicam, de um lado, com os nossos sentidos. Visão, audição, olfato, tato, paladar, enfim. E, de outro lado, o significado está na nossa mente ou não está. Essa é a significância semiótica. E ela só funciona, evidentemente, porque há um espaço intersubjetivo que está possibilitando todas essas trocas de significados para que cada um de nós elabore o sentido. o sentido. Se eu uso uma palavra que vocês não conhecem, se eu sou um professor com alguma sensibilidade, eu me obrigo a voltar atrás para explicar o sentido da palavra. se não, depois não temo. Observem que um gravador fica com todos os significantes do que observo, mas como ele é, é horrível. Não é identificado. E mesmo que ele fique repetindo de noite, ele não assina. essa é a diferença entre o significante e o significado. Mas, a coisa não para por aí, a coisa se complica, porque existe uma outra significância, a significância semântica, que é a relação externa da língua, entre o signo e aquilo que acontece fora dele. o referente. Então, a relação entre a palavra cadeira e este objeto é uma relação de ordem semântica e ela sempre passa pela nossa cabeça. ou não passa. E a gente não entende. A característica das relações de significância, no plano da língua, elas são todas virtuais. E até, muitas vezes, no plano do discurso. O discurso que está aqui nesta folha, enquanto eu não leio, ele não se atualiza. O que nós fazemos pela leitura? Nós atualizamos, palavra por palavra, mentalmente, atualizamos os significados que estão ali virtualmente depositados no papel. Então, vejam, que mesmo nas coisas mais banais, as coisas mais banais, quando postas em termos de teoria e de reflexão, elas se complicam. Isso justifica o que diz uma autora que eu admiro muito, que é a Hannah Arendt. em um mundo de aparências, cheio de erros e semblâncias, a realidade é garantida por esta tríplice comunhão. Ah, os cinco sentidos inteiramente distintos uns dos outros têm em comum o mesmo objeto. Eu sinto sobre esta mesa e eu tenho uma sensação de realidade ainda subjetiva minha. Os membros da mesma espécie têm em comum o contexto que dota cada objeto singular de seu significado específico. E vocês concordam, mas eu digo que está sentado sobre a mesa, isso não é maneira de dar obra. E terceiro, seres sensorialmente dotados, embora percebam esse objeto a partir de perspectivas inteiramente distintas, que estão de acordo acerca de sua identidade. E é dessa tríplice comunhão que surge a sensação de realidade. Então, nós não podemos dispensar, como queria Platão, o nosso filósofo dos anjos, nós não podemos dispensar o nosso corpo, porque o nosso acesso à realidade se dá através dele. e assim como nós não podemos dispensar a imaginação, que é alimentada pelos nossos sentidos. A palavra semblância não existe em português. Existe a palavra semblante, e a palavra semblância, que não existe em português, ela vem do verbo similar em latim, que por alterações fonéticas, deu semblare, semblare em italiano, e semblé em francês. As coisas muitas vezes nos apresentam como aparências, mas a gente não tem bem certeza do que elas são. É isso que ela quer dizer com a palavra semblância. E acrescenta, a semblância é inerente em um mundo governado pela dupla lei do aparecer para uma pluralidade de criaturas sensíveis, cada uma delas dotada de faculdades de formação. Nada do que aparece manifesta-se para um único observador capaz de percebê-lo sobre todos os seus aspectos intrínsecos. Ou seja, a realidade se entrega a nós sempre parcialmente. E esse é um dos complicadores, e é por isso que nós pesquisamos, e é por isso que nós fazemos tantas perguntas, e é por isso que no centro da hermenêutica de Gadamer, a pergunta desempenha um papel fundamental. Porque nós não podemos sobreviver sem perguntas. não temos todas as respostas, com exceção de alguns abençoados que acreditam que tem. Um elemento que ainda falta, que é importantíssimo, é o tempo. Quando a gente, quando a gente leu Einstein, a gente aprende que toda narrativa não se faz num mundo só de espaço. Eu tomei a noção de narrativa sempre, a partir de um momento que eu passei a dominar um pouco melhor o assunto. A narrativa é um sistema, daqui a pouco vou estender um pouco isso, é um sistema espaciotemporal. Nós não vivemos fora do espaço-tempo. A cada momento, pontualmente, nós ocupamos um lugar no espaço-tempo. Mesmo que eu fique parado aqui espacialmente, o meu tempo está passando e eu estou envelhecendo. E vocês estão me acompanhando. Então, nós temos, nós temos essas dimensões, né, que nos limitam. Porque o tempo é uma grande limitação. Por isso eu estou fazendo um tipo de brincadeira. Eu estou envelhecendo e vocês também. Não pensem por que vocês estão sentados me escutando e que estão imunos a isso. O tempo nos afeta fundamentalmente. E nos afeta nos nossos alicerces de verdade. Ou de quase verdade. Então, não é só sobre o aspecto espacial que a gente vê as coisas nos pedaços. Sobre ângulos incompletos. É também sobre o aspecto temporal. Então, com isso eu gostaria de revisar o que eu considerei até aqui. Existem existências virtuais. E eu estou batendo tudo nessa história. Porque as ficções são, em muitos casos, virtualidades que precisam desabrochar. Sobre a nossa sensibilidade. Só dependem de nós. Existem existências virtuais que é a língua e o signo. Significante e significado. E existe uma existência atual. Que é o discurso. Que se realiza também em dois níveis. Todo discurso tem um nível de expressão que fere os nossos sentidos. Esta folha contém um discurso. Esse discurso é audível. A minha fala contém um discurso. Esse discurso é audível. E o nível do conteúdo é aquilo que vocês estão compreendendo do que eu digo. Num nível mais avançado, nós temos o texto. Então, as coisas vão se amontando até a gente chegar ao texto. O texto também tem um nível sensorial. O texto pode ser escrito, verbal ou digital. Porque o texto é uma embalagem do discurso. O texto que eu estou produzindo verbalmente. Não é o texto que está aqui escrito. São dois textos diferentes. Eu estou cortando coisas. Para não atrasar mais o nosso cronograma. Então, o discurso também tem um nível. O texto tem um nível, que é o nível do discurso. E um nível representativo. Num trabalho que foi publicado há pouco pelo André e pelo Lenio. Eu tenho um capítulo de um livro. Onde... Eu tenho um capítulo... Me ajuda até com o meu nome. Ah, não sabe? O nome do seu capítulo ou não sei? Não, o nome do livro. Título do livro. Os modelos de juízo. Os modelos de juízo. Eu tenho um capítulo. Onde eu procuro estabelecer a diferença entre texto profissional e texto midiático. Porque o texto midiático, embora tenha muito de profissional, ele não é totalmente profissional. Porque os jornalistas não seguem os parâmetros e o protocolo de comunicação do texto midiático não é o mesmo do texto profissional. O que, para mim, é o texto profissional? O texto na área jurídica é um exemplo disso. Ele é produzido no âmbito de um campo técnico-científico por agentes especializados individualmente ou em equipe. Essa é uma primeira característica. A segunda. Ele envolve uma matéria que, a priori, tem finalidades previstas. Teóricas, práticas ou ambas. Vocês vejam que nada disso serve para literatura. E tudo isso serve para o direito. Estou começando a fazer diferença. Terceiro. Circula em espaços predeterminados e relativamente restritos. O livro que eu acabei de citar, do André e do Leme, ele não é para leitor comum. Ele é para um leitor que está interessado nesse tema ligado ao direito. E, finalmente, ele se destina a leitores habilitados quanto ao conhecimento no respectivo campo. Também, isso não serve para literatura. A literatura é para aquilo que a gente diria, o povo em geral, o povo é um leitor em geral. Na parte do texto jurídico, eu tenho um leitor específico. Pois bem. Preservar no direito, a meu ver, eu sou um estranho no ninho, mas posso dar meu palpite. Preservar essas características é fundamental para que a disciplina se preserve. e aí vocês começam a ver a diferença entre o que é o texto literário e o que é o texto jurídico. Bom, uma outra diferença, uma outra distinção, a meu ver, é fundamental. Os textos na área do direito são textos que, linguisticamente, pelas teorias atuais de texto, e eu estou citando um autor francese, Pierre Charoudon, que apresenta e estuda quatro modos de discurso. Os dois principais são a argumentação, a qual se entrega o direito, e a narração, a qual se entrega a literatura. Isso não quer dizer exclusividade, evidentemente, mas eu quero marcar uma diferença que é radical e, a meu ver, fundamental. Outras diferenças, procurando ser mais específico, do ponto de vista do leitor, o direito prevê um leitor especializado. Não se produz texto para tirar para o ar, se produz texto pensando num processo de recepção, de divulgação e de recepção. Qual parte que a literatura pressupõe um leitor comum? Então, o nível de recepção de um e o outro são distintivos. Indo adiante, quanto aos modos de discurso, já disse, a argumentação de um lado e a narração de outro. Quanto aos referentes, quais são os referentes predominantes no direito? São referentes abstratos. Eu dei exemplo de referente a cadeira, mas um referente é a ideia de justiça, é a ideia, a noção de culpa, a noção de culpabilidade, por aí a fora. Todos os abstratos também são referentes, só que eles não têm um representante concreto, são referentes abstratos. Ao passo que, na literatura, os referentes são figurativos, ou seja, eles têm imagens, os personagens têm corpo, os personagens se vestem de determinadas maneiras, têm comportamento, enfim, existe uma dimensão figurativa. Em semiótica, a gente fala temático, é o abstrato, e figurativo é aquilo que a gente diria concreto. Isto aqui tem uma figura, isto é concreto. No nível das finalidades, o texto do direito, o que ele pretende? Expor, demonstrar e persuadir. Ao menos tentei simplificar nessas três palavras, embora a gente pudesse falar em normatividade, mas a normatividade eu colocaria dentro da exposição. Tal passo que a literatura tem uma finalidade bem definida, estética, lúdica, a gente lê, para não ter que enfrentar uma situação profissional definida, exceto que é a profissão de literatura. Mas o leitor comum, ele lê por diversão, ele lê por curiosidade, ele lê para saber uma história. E, finalmente, quantos registros linguagem? Com que trabalho direito? Com denotação e literalidade. Predominantemente, não quer dizer, também exclusividade. Isso são marcas, assim, bem... Ao passo que a literatura é o território da conotação e da ambiguidade. Quando é o princípio de organização de cada texto? O que é que orienta o texto do direito? É um princípio de organização lógico-argumentativa. Não é narrativa. Eu estou batendo nisso porque eu li alguns textos produzidos na área do direito, onde há uma sedução muito grande pela narração, que dá a impressão que o direito tem que ser narrativo sempre. Tudo que é do direito pode ser narrativo. Acho que não é bem por aí. Não sei. O princípio de organização da literatura é o princípio de sequência temporal. O que comanda uma narrativa é o tempo. A dose de tempo, coisas que acontecem, o suspense, a surpresa final... Tudo isso está relacionado com o tempo. Finalmente... O direito... No direito predomina a razão e a realidade. A matéria teórica, normativa, ética, etc., com juízos predominantemente de valor. Predominantemente de valor. Na literatura predomina a imaginação, a ficção, a matéria do senso comum e juízos principalmente de fato. Não é que não haja juízos de fato no direito, não é que não haja juízos de fato na literatura, mas a predominância me parece ser nitidamente essa. Com isso, eu vejo, em meu entender, o direito com relação ao tempo, ele tende a se fixar no passado. Os raciocínios jurídicos em geral, embora eles evoluam, eles têm sempre os pés numa constituição que está fixada, não é? E que só pode ser modificada depois de muito trabalho ou muita malandragem. Ou é isso, às vezes mais malandragem do que trabalho, não é? Ao passo que a literatura tem uma perspectiva de futuro, porque ela nos abre para uma liberdade de reflexão, para uma liberdade de criação. Então, há uma força centrípeta atuando no direito, a meu ver, e uma força centrípeta atuando na literatura. Agora passo para a narratividade. O que eu entendo por narrativa? Epopeia, romance, conto, teatro, não deixa de ser narrativa, embora seja uma narrativa que não se confunda formalmente com epopeia, nem conto, nem romance, mas não deixa de ter os elementos básicos da narrativa que nós vamos ver daqui a pouco. A história é a biografia. Portanto, a narrativa não é exclusiva da literatura. Ela existe também dentro da área científica. E o videojogo. Daqui a alguns tempos, eu estou falando em português, mas é videogame. Daqui a um tempo que vocês vão estar, eu talvez não seja aqui, mas vocês vão estar discutindo direito e videojogos. Porque os videojogos estão se sofisticando, o livro do Ken Follett, o último livro do Ken Follett vai se transformar em videogame. Então vocês vão ter direito e videogame. Divina Comédia já tem? Já é? Já é? Eu não sabia. Sim. Já vai calando com os dentes também. Bom, um teórico da narrativa, que é um francês genente, diz assim, Dado que toda narrativa é uma produção linguística que assume a relação de um ou vários acontecimentos, é talvez legítimo tratá-la como um desenvolvimento tão monstruoso como se queira, dado que é uma forma verbal, no sentido gramatical do termo. Toda narrativa progenete é a expansão de um verbo. E dá esses dois exemplos aí, e aí quando eu ver eles se contradizem nos exemplos. Ulisses volta para Ítaca, nós temos um verbo e temos dois nomes. Ulisses e Ítaca. Marcel torna-se escritor. Nós temos um verbo e dois nomes. Marcel, que é o Marcel Proust, né? E escritor. Já Humberto Eco é mais abrangente, mais consistente a meu ver. Um mundo consiste num conjunto de indivíduos dotados de propriedades. Como algumas dessas propriedades, ou predicados, são ações, um mundo possível deveria ser visto também como um curso de acontecimentos. Então vocês vejam que na narrativa, tanto o genético, quando ele acertua o verbo, como é, marcam a importância da temporalidade. A evolução das coisas no tempo. Então eu vejo sinteticamente a narrativa, isso aí é um esquemão que eu já dei um curso inteiro só com esse esquema aí. Toda narrativa, dependendo da sua complexidade, ela envolve três subsistemas. Um subsistema tópico, que são os lugares e as extensões. Um subsistema actorial, que são as personagens. E objetos. Porque o objeto geralmente anda atrás de uma personagem, como que se vê? E o subsistema sintático, que é o conjunto de ações que interligam esses outros subsistemas. Que é o verbo. Vocês observem bem que isso aí tem uma relação absolutamente íntima com a estrutura da linguagem. Sub-sistema tópico e atorial são nomes. Eu dou um exemplo. Vejam aí. Dois exemplinhos simples. De Troia, após a guerra, Ulisses volta para Ítaca. Observem aí. Sub-sistema tópico. Troia e Ítaca são lugares. Dois nomes. Porque pra mim, a língua, na língua, o espaço é representado pelos nomes e o tempo é representado pelo verbo. Actorial, personagem, Ulisses. Sintático, ação. Deverbal, guerra do verbo guerriar. E volta. Estão aí, aí o exemplo dos três subsistemas funcionando dentro de uma frase simples. Simples. Que sintetiza toda a Odisseia. Depois da guerra. Por esses voltas de Troia para Ítaca. Pois bem. Vamos agora para uma diferença quanto ao conteúdo narrativo. No direito, nós temos a realidade factual. Ou seja, o direito não nasce em função de ficções. Ele pode até usar ficções. Eu entendo, por exemplo, que muitos enunciados jurídicos são puramente ficcionais. Obrigado, obrigado. Quando eu digo, por exemplo, que todo homem é igual perante a lei. Não estou falando de nenhum homem. Não estou falando de uma ficção. Toda a generalização, no fundo, acaba sendo uma ficção. Ao passo que, na literatura, os eventos são ficcionais no início, no meio e no fim. Eu vou ler um comentário que eu vou fazer agora. Num livro que está na ordem do dia, você sabe que o romance histórico nasceu durante o romantismo, mas até agora ele continua sendo cultivado. Se vocês pegarem, por exemplo, a trilogia do século do Ken Foley, que são três volumazos de romance histórico. Há um livro que está sendo muito badalado aí, porque tem uma relação histórica muito importante com a origem do comunismo, é o livro de Padura, Leonardo Padura. E o prefaciador desse livro cometeu a seguinte afirmação no prefácio. Deixa eu achar aqui, porque eu tenho que ler esses livros. É uma afirmação que não foi, que não é um enunciado pacífico. Foi cometida mesmo. Diz ele o seguinte. Abre aspas. Eu não estou respondendo as aspas. Eu não estou respondendo as aspas. Quem escreveu isso foi um historiador. E o leitor, razoavelmente informado, fica em dúvida se ele não sabe o que é história ou se ele não sabe o que é ficção. porque é uma aberração em termos. Acontece o seguinte, que o fato de um livro narrar, tem várias histórias que se articulam, uma delas envolve Trotsky, que foi um líder da Revolução Comunista, a mulher dele. E outra história envolve o assassino dele, que era um catalão, a mão mercader. Envolve outras personagens históricas, o Diego Ribeira, que era um muralista importante, o André Breton, que era um surrealista importante, a mulher do Diego Ribeira, a Frida Kahlo. Mas não são os nomes próprios que tornam a narrativa como um todo fato acontecido. Porque existe um protocolo de leitura. Uma coisa é um livro se apresentar como um livro de história. Isso aqui é um livro de história. Eu falo dos episódios de Trotsky. E outra coisa é um texto que já começa se propondo como uma ficção. Essa é a grande diferença entre a ficção e a mentira. Que a ficção diz assim, eu sou ficção. E a mentira, como alguns presidentes de câmara de deputados, diz assim, eu sou a verdade, não tenho conta vocês. Provincialmente, a cientização só é a verdade e a vida. É o discurso que ele falou. Bom, gente, eu acho que essa altura vocês já estão cansados de me ouvir. Eu tenho que consultar o meu horário aqui porque eu não... São seis e meia já. Eu acho que eu vou concluir por aqui dizendo o seguinte, olha, existem várias teorias sobre ficção. Eu não vou poder escolher, porque realmente não há tempo. Mas uma das noções de ficção com as quais eu mais simpatizo é a seguinte. É que o texto literário nos propõe mundos possíveis. Mundos possíveis. E esses mundos possíveis são sempre incompletos. Como todos os mundos. Nem esse nosso, nós o abrangemos na sua completude. Ele para nós é sempre incompleto. Então isso não é uma deficiência dos mundos possíveis. E nessa busca, nessa oferta de possibilidades de mundos, e que eu acho que o direito pode buscar alguma coisa para se renovar, mantendo a sua identidade. Eu paro por aqui porque eu quero ouvir alguma coisa que interessa a vocês, a partir de vocês. Aplausos 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 Nosso decano tem preferência. Eu estou digerindo isso. Não existe necessariamente um muro, uma parede que não permita que de repente você possa formar aquele divisor, que vislumbrar o terreno ficcional, que eu estou falando da ficção com o Kelsen desista, bem dentro daquilo que estava falando, mas ter o jurista debutsar-se sobre esse muro e construir uma ficção em cima da razoabilidade da aplicação em determinados princípios, que não sejam racionalizados, mas que tenham um fundamento nacional, mas, por outro lado, tem o elemento criativo, esse elemento novo que você não vislumbra historicamente, no sentido para trás, mas que você projeta... Aí entra a questão do tempo, porque, como vocês vejam o seguinte, o Wieser, como autor alemão, a história, a ficção, o Wieser se na ciência, uma hipótese científica é uma ficção, sim. E a ciência só progride, exatamente avançando em hipóteses que são ficções de futuro. Um processo judicial? É ficção? É a minha pergunta. O quanto que tem de ficcional num processo judicial, composto de uma sucessão de fragmentos e relatos, em que a sentença não se diferencia da moeda de particular estrutural, nada disso. Onde você parte com o pressuposto do domínio e da predominância, em que fala que o direito vai trabalhar com a razão e com a racionalidade, e a Albano tem certeza que o que menos tem dentro do direito. E, sobretudo, quando a gente está falando de um processo judicial. Não fica dentro disso. Eu acho que fica uma situação de base. Porque não me parece que a função do direito seja ligada à ficção. Eu tenho certeza. Então, é uma situação de base. Eu tenho certeza. Eu tenho certeza. Eu tenho certeza. que eu tenho certeza. Essa situação de ficção. É uma ficção. E a nossa constituição é uma ficção. É por isso que eu faço uma distinção. É que a ficção, como o Kelsen, determina a teoria geral do direito. e essa ficção, que esse vislumbre se projetar, se parar à frente, cada projeção que o patro para a frente, era ficcional. Sim, o problema é a questão dos mundos. A expectativa é ficcional. A expectativa é ficcional. Sim, a expectativa é ficcional. Por que que o Darleneber fala, recuperando lá a noção de Horizonte, que já vem dada? O Úrcia. O Úrcia. Obrigado. Abre menos um. Sim, eu estava no jardim de infância, mas já era um completo adiantado. O que que o Darleneber fala em Horizonte de expectativa? Por que que a teoria da recepção fala que o leitor tem um horizonte? Quando nós começamos a ler o livro, nós estamos querendo antecipar. Então, essa antecipação, eu acho que nesse sentido tem valor, André. Agora, realmente, a ficção pela ficção, eu não consigo entender. que está fora do meu espectro, eu compreendi o círculo de proteção da literatura, que casualmente cometeu dois anos de força de direito. é que, por exemplo, quando você coloca as falácias, vou pegar uma falácia que não está na lista, mas que todos aqui nessa sala já ouviram falar. Os fatos comprovam. Eu falo assim que se faz com os processos todos os dias. Os fatos comprovam uma versão. Parece um autor ou um erro. Todos nós sabemos que os fatos não comprovam nada. No fundo, nós vamos tentar, no processo, fazer prova daquilo que alega uma das partes sobre os fatos. Isso não é ficcional? Pois é, eu tenho a impressão de não. O Robson, o Robson diz assim, ele... Depois o juiz diz que sim, que tem razão, torna isso uma verdade, dá um selo para isso, isso vira uma ficção jurídica, que é a coisa julgada, ou seja, a maior da ficção, é aquilo que se transforma verdadeiro no tempo, ex-munti para a frente, com efeitos práticos, com nenhum grande correspondência, para falar, embora a gente não está no futuro. Os fatos ou aquilo que aconteceu, alguma verdade, qualquer coisa... O referente é o que você fala. Agora, fora disso, nós não caímos numa coria? Ou não vivemos numa coria? Diria o Albânio. É verdadeiro. Não caímos numa coria? Sim. Porque se o direito cultiva a ficção pela ficção, eu já me perdi em tudo. Não, direito cultiva a ficção para que a ficção se constitua em realidade. Como eu não tenho acesso ao real, certo? Eu não tenho absolutamente nenhuma produção de acesso ao real. Eu sei disso. Eu habito linguagem, eu sou linguagem. Eu produzo mundos. E na produção... Agora, tu já está para o meu gosto. Tu já estás entrando muito, batizadamente, no... Do quê? No... Vocês querem se entender a agenda depois? Não, existe uma teoria que é cultivada por muita gente, o Maturano, o Varela, que é o construtivismo. Não existe um mundo real. Todo mundo é construído. Sim. É isso aí que quer dizer? Sim, mas eu gosto de um do Maturano, que eu não estava pensando neles, não. Pois é, mas eu não estou... Não é que eu esteja pensando, mas eu não estou pensando. Eles são... Eles são... Dessa... Dessa teoria. Assim como aquele filósofo americano, porque, por incrível que pareça, existe o filósofo dos Estados Unidos... É... 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 Eu estou mal informado. Não, mas tem dois filósofos neles. É, tem dois filósofos. É, tem dois filósofos. Tem até um pós, hein? Vai ser... Vai ser... O... O... O que afirma que não existe... O mundo real não é real, não existe mundo. Tudo é construção mental. Ah... Matriz. Matriz. Não, não seguimos a tudo. Pois é, então não chegamos. Não, nós compartilhamos. Compartilhamos pensamentos, compartilhamos linguagens. Damos... Sentidos... A materialidade que nos envolve. E quando eu leio... Quando eu leio essas criativistas, eu fico pensando... Como é que não interpreta isso? Como é que não interpreta isso? Isso tudo é construção mental, tá? É uma... É uma... Acho... Acho... Mas é que o ponto X é o seguinte... É o subjetivista e o intersubjetivista. Porque o discurso de raiva é uma construção de mundo não real, mas ela é intersubjetiva. Ela é compartilhada. E essa... Essa... Essa outra construção, não. Ela é uma construção de que eu sou dono, eu sou solipsista e é tudo o que eu quero. Exatamente. Exatamente. Se bem, não é solipsista e não gostam de falar. Não, não. Não, não. A igreja é a mesma... É a mesma... Mas é... Mas, amigo, essa construção aí... Não existe real. Eu posso dizer o que eu quiser... É... E é... Isso aí existe na ciência, existe na literatura, existe na linguística. Ou seja, o Friedrich-Mitt, por exemplo... É a mesma linha do Maturana. Não. As coisas não... Não existe real. Porque existe só linguagem. Existe só cultura. Não existe uma natureza. Existe nada. Então, eu acho que... Eu acho que... A meu ver... Coloca-se o programa da ficção. Tal como a gente entende... Como de peso no direito... Pode ser cultivada... Eu acho que... O direito balança... Uma polícia. Não que a ficção não seja útil... Porque ela é até necessária. Nós vivemos uma função de ficções. Que amanhã nós tenhamos um presidente da Câmara que diga a verdade é uma ficção. Não é? Sim. Mas é o nosso desejo. Hã? Amanhã você está tendo amanhã no dia de hoje. Não. Amanhã... 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 É uma ficção... É uma ficção enquanto... Uma ficção enquanto... Uma ficção enquanto horizonte... E não uma ficção enquanto argumento... É justificador de... Exatamente. De situações... De políticas... Exatamente. Eu acho que... É isso aí. Aí isso a literatura nos ajuda. Construir vinhos possíveis. Hã? Se não houver mais nada... É uma ficção enquanto... Grandíssimos. Vamos ter que resolver isso. Não adiantou. Não compreende um bom vinho de preferência. Que não é ficcional. Não é ficcional. Ficou. Ficou. Obrigada.